A Cangaceira Adelaide e um buzeiro da bandida Adelaide Soares, filha de pureza Elê Soares, dos Soares do sítio de Poço Redondo, deixou sua família junto com a sua irmã Rosinha, Maria Rosa Soares, no mesmo dia, para entrarem no cangaço. Adelaide e Rosinha são primas da valente cangaceira Áurea Soares. Adelaide foi conviver na vida cangaceira com o cangaceiro criança e Rosinha com Mariano. Não demorou muito para Adelaide engravidar. Mesmo grávida, as andanças pelas caatingas eram intensas na companhia do cangaceiro criança, no bando. Os nove meses de gravidez já se completavam. O coito nas Serras da Serra Negra, entre Poço Redondo e Lagoa da Serra Negra, poderia ser um lugar tranquilo para Adelaide dar à luz ao menino. Todos estão ali tranquilamente acomodados no coito. Os moradores da Serra já haviam levado beiju, tapioca, farinha, pé de moleque e outros produtos para o bando no coito. Alguns barracos de palha de licuri já estavam ali armados. O esconderijo é seguro. Mas um tiro inesperadamente é disparado. Um tiro ecoou nas serras. Um cangaceiro, que havia entrado no cangaço há poucos dias, de nome Serapial, inexperiente, dispara, acidentalmente, o seu rifo. Todos os cangaceiros fogem do coito às pressas. Imaginam ser uma tentativa de seco das volantes. Naquele corre-corre no susto, Adelaide começa a sentir as dores de menino. Os cangaceiros andam muito pelas caatingas. Passam pelo boqueirão, barra de baixo, risada, surrão, pedra d'água, e chegam na fazenda planta do milho onde moram duas parteiras bastante conhecidas dos cangaceiros, Dona Maria e a jovem Afonsina. As parteiras rapidamente recebem Adelaide. Fazem de tudo. Rezam. Oferecem chás. Mas o menino não nasce. As dores de menino e o sofrimento da parturiente aumentam. Os cangaceiros desesperados decidem levar Adelaide em uma rede para o povoado Curituba, em Canindé de São Francisco, na tentativa de salvar a mãe e o menino. Antes de chegar no povoado, Adelaide morre. A sombra de um pé de um buzeiro serviu para o derradeiro gemido de Adelaide. O cangaceiro criança acendeu uma vela de ser ali junto do corpo da sua amada. Rezou e chorou. Depois os cangaceiros levaram o corpo de Adelaide para o cemitério de Curituba, onde foi enterrado. O cemitério de Curituba é aquele mesmo das margens do Riacho Curituba, pertinho do quilombo Rua dos Negros. No local da morte da cangaceira Adelaide Soares, sobre aquele pé de um buzeiro, ainda existe uma cruz. E aquele um buzeiro é conhecido ainda hoje como um buzeiro da bandida. O CEMATO